É de grande importância esta discussão nesta casa, onde vereadores vêm aqui defender o que hoje a população do Ipu vem passando. Semana passada, meus amigos, foi a minha filha. Passou três dias internada, agora que está se recuperando, voltando a trabalhar. Sexta-feira, desde sexta-feira, o meu esposo está também acamado. E por que nós não podemos vir a uma tribuna discutir um problema tão sério que é do município do Ipu, que é a dengue, a zika e a chikungunha? Por que? Por que não podemos? O senhor poderia me dizer por quê? Porque nós fomos eleitos foi para isso, para defender o povo nesta casa. E não está dando amém a certas pessoas que chegam aqui querendo vaiar e gritar ao vereador. E é bom que tenha respeito, já que a presidência desta casa não impõe respeito, nós vereadores exigimos respeito. Meus amigos, a prefeitura do Ipu pagou ao Instituto Evaldo Lupe muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu trago aqui uma escrita do Tribunal de Contas, onde ele fala justamente sobre este Instituto Evaldo Lupe. O Instituto Evaldo Lupe, que o município do Ipu pagou no ano de 2014, 2015 e 2016, R$ 590.048. E deixou, meus amigos, tirou justamente do dinheiro do Fundeb, não sei se dos 40, dos 60, mas tirou. E fez pagamentos a bolsistas, e fez pagamento a bolsistas. Esquecendo que dá, que dá, justamente, eles quiseram burlar a lei de responsabilidade quanto ao limite dos gastos com o pessoal. E nós estamos aqui com a CPI pronta. Com a CPI pronta. Por que não? Por que não colocar, botar? CPI, meus amigos, é um documento que se entra em que os EDIs vão ter direito à documentação desse Instituto que foi pago. Os senhores sabem muito bem. Há pouco tempo, os senhores entraram aqui com a CPI das façais molhadas. E os senhores viram as contas, vocês viram o dinheiro que foi depositado, os senhores analisaram os documentos. E nós, como vereador, nós estamos sendo desrespeitados. Porque nós fizemos um pedido a esta casa, de documentos, eu e o vereador Eduardo Chimendes, e nunca nos apresentaram esses devidos documentos. Agora, com a implantação da CPI, eu quero ver se não vão nos colocar, nos mostrar a documentação. E eu digo mais, o senhor presidente pode se negar de botar a CPI. Ele pode querer enrolar, que isso é de praxe, porque aqui nós temos muitos projetos que tramitam nesta casa até hoje, e nada é colocado em votação. Mas com a CPI é diferente. Ele não vai poder, não. Ele vai ter que respeitar, porque se ele não fizer, nós o fazemos, porque nós somos sete. Um mesmo, é um mesmo. Nós estamos seguindo as leis. Nós estamos seguindo as leis. Na sessão passada, o vereador Carlos Amarante, infelizmente não está aqui para me ouvir, mas ele escuta, ou eu repito para ele em outra oportunidade, recebeu das mãos de um ladrão dos tributos, e nesse documento veio falar nesta tribuna, que eu tinha três processos de improbidade. Os processos ainda não foram julgados. Foi colocado pelo Raimundo José, chefe do setor de administração da Secretaria, da Prefeitura Municipal. E esse processo que eles colocaram, dizendo, pedindo a improbidade da gestora Maria Efigênia, mas ainda está tramitando, não foi julgado. Eu gostaria de deixar bem ciente ao senhor vereador Carlos Amarante, aos outros edis, ao povo ipuense, quanto à questão desse documento. Queria me associar às palavras dos edis que me antecederam, que falaram de dengue, de chikugunha, outros virão e vão falar da escuridão da nossa cidade, que continua escuro, do lixo que continua acontecendo nos bairros. As carteiras, meus amigos, dos alunos, faz dó, porque na gestão passada foram compradas diversas carteiras, carteiras bonitas, na época do gestor ladrão, como chamam. Mas agora, nem consertando, as cadeiras estão, faz dó. E se vocês acharem que eu estou mentindo, meus amigos, eu provo para vocês com fotos, tirada das escolas, carteiras quebradas, escolas horrorosas, imundas, quebradas, destruídas. É essa a gestão da transparência? É essa a gestão da liberdade? É essa? Pois não, Eduardo? É, verdade. Aqui, me associar às suas palavras e dizer que tenho as fotos para provar. E uma das escolas que estão totalmente destruídas, não só as carteiras, mas como a escola, a escola das quebradas, do olho da água dos facundos. Obrigada. E terminando aqui sobre o Instituto, temos aqui duas notas fiscais, que as prefeituras de Biapina e outra prefeitura de Jaguaribe trabalham com o mesmo Instituto, e a de Kixeré, com o mesmo Instituto. Agora, eles não utilizaram o dinheiro do Fundeb, não. Eles usaram o dinheiro do Caixa. Eles foram inteligentes, eles pagaram a esse Instituto, eu valdo, lobby, mas usando dinheiro de recurso próprio, não do Fundeb, como assim eu mostrei agora para vocês. Queria, meu tempo esgotou, queria abraçar a todos vocês, desejar uma boa semana, que Santa Efigênia abençoe todas as casas, protegendo da Zika, do Chikungunya e da Deng. Muito obrigada e uma boa noite.